O Lofotes pra ele! Olha aí o artilheiro da competição, será que ele guarda hoje? Pra você ligado e ligada na EA Sports, vamos nessa direto da Alemanha! Chucarina em Bielefeld, daqui a pouco tem bola rolando! Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo, grande comentarista, Caio Ribeiro! Estamos no mata-mata do campeonato, segue a disputa pelo título! Fica aí de boa, que o entretenimento tá chegando! Hoje a gente vai dar um intervalo na Liga pra acompanhar o mata-mata da Copa! A tão sonhada final ainda tá muito distante, mas a corrida é intensa durante todo o percurso pra chegar lá! E quem perder no duelo de hoje, já fica pelo caminho nessa corrida! Tá na tela pra você entender como é que joga o time da casa! O desenho tático do time é o 4-1-2-1-2, Caio! Um meio avançado e dois mais pras laterais! Villani, mais do que os números, mais do que esse 4-1-2-1-2, é importante que você marque sem a bola e que você se procure com a posse dela, que seja um time criativo! Não é pebolim, todo mundo tem que se movimentar! Por outro lado, olha só! Quem é que começa o jogo? Fora de casa! Caio, parece que eles vêm num 4-5-1! E aí? No mano a mano! Pra fazer! Defendeu! Olha a sobra! Salva a defesa! Arrepia do jeito que dá! Toma! Toma a bola! Numa boa! Marcação alta! Forte! Em cima da saída de bola! Deu bem a jogada! Intercepta o passe! Cortou! Pressão! Ataque! Desarma! Mata o ataque! Como já aponta o nosso gráfico, olho nesse cara, ele é destaque do jogo, Caio! Esse sabe o caminho do gol, Vilani! Com 4 gols nos últimos 3 jogos, a expectativa é de mais bola na rede hoje! Facilita pra marcação, engrossou, perdeu! Jogo parado, já temos falta por aqui no comecinho! Bate curtinha! Quero ver! Desarmou no último instante, ele ia chutar, acaba o perigo! Boa! A enfiada de bola! E o time vai descendo! O ataque era bom, eles perdem a posse! Lateral livre pra avançar! Bola longa, segunda trave! Mas o goleirão tranquilo fica com ela! Conduz bem já no campo inimigo! Olha só! Pega o goleiro, manda o perigo pra longe! Só fazer pra passar frente! A queima-roupa sensacional, Caio! E a finalização foi de muito perto, Vilani! Ele foi bem demais! É pênalti! Arbitragem ligada! Marca penalidade! E o árbitro mostra amarelo! Saiu barato, Vilani! Se o juiz fosse mais rigoroso, podia até ter dado vermelho nesse pênalti! Juizão, juizão! Para no goleiro! Olha só o rebote! Arrepia! A chance era boa, o lance era perigoso! Vem o time no ataque! Pode ser o gol! Afasta a defesa, mata o ataque! Para fazer! Para desempatar! Vai bem o goleiro! Defende! Está tudo igual no placar! Deve vir bola na área nesse escanteio! Bate, manda para a área! Joga limpo! Joga sério! Afasta dali! Divide! Limpo! Rouba só a bola! É agora! Paz! O goleiro acompanha e é só tiro de meta! O time está conseguindo criar chances de gol! Mas está tendo uma dificuldade enorme para colocar a bola para dentro! Eles retomam a bola! Eles se mandam no ataque! Ele achou que não foi! Mas o impedimento está marcado! A chance era boa! Vão girando a bola de um lado para o outro como limpador de para-brisa! Atenção! Paz! E agora? Defesa! Rebate o goleiro! Atenção! Tem sobra! Para fora! Bomba! Mas sem precisão, Caio! Vilani, dali não é força! É jeito! Passou perto! Mas desperdiçou uma grande chance! Vai partir para cima! Gol! A emoção maior do futebol! Placar aberto! De novo para você! A bola que entra no cantinho! De Almanac e Caioba! Belo gol, Vilani! Teve tranquilidade para calibrar bem a finalização! Atenção! Olho na tela! Placar agregado agora! 4 a 2! Pode avançar! Está na ponta! Foi limpo na bola! Boa chance para o gol! Defende o goleiro! Gol! Mais um! Aumentam a diferença no placar para dois gols! Estão jogando para matar o jogo! Reveja com muita marcação, pressionado, ainda assim ele escapa da um jeito e coloca a bola no fundo do gol! Belo gol! Belo gol! Ele soube aproveitar o espaço que tinha e passou por cima da marcação! Chuva de gols no placar agregado 5 a 2! E por aqui teremos mais dois minutos de acréscimo! Está na cara do gol! 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 Nesse gol ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa! E ele não quis nem saber! Soltou um foguete para marcar um belo gol! Oito gols até aqui! 6 a 2 na sombra dos placares! Apita o árbitro 3 a 0! E é só o primeiro tempo! Chocolate! 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 Arbitragem apita, autoriza, 45 minutos finais por aqui! Sem perigo algum, a bomba vai longe do gol, Caio! A intenção era boa, Vilani, mas ele pecou na finalização! Boa leitor do lance! Corta bem o passe! O Tottenham formalizou seu interesse no jogador e conseguiu uma contratação! Já foi anunciado! Tudo confirmado, Vilani! E a torcida já pode esperar o jogador fazer a sua estreia com a camisa do novo clube! Está aí a bandeira! Impedimento marcado! Vai em direção! Olha o corredor por ali! Gol! De graça! Gol aberto, escancarado para ele! Olha isso de novo, Caio! Fácil, fácil! Não tinha como perder essa! Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado! Não tinha como perder! Não perca a conta! Goleada! Goleada! 4 a 0! Beira a bola! Se precisar tem opção! Subiu a bandeira! Não vale mais nada! Impedimento apertado! Essa jogada não parecia levar muito perigo não Mas o impedimento foi por centímetros Tem gente esperando pra entrar Sobe a placa, tem alteração Corta e corta bem Boa leitura do lance Que bola enfiada Passa a partir do cruzamento Lance de perigo Quase, quase ele chega na bola Recupera, dividida precisa Passa interceptado É só fazer Pra fora O goleiro virou passageiro Só espiou o Caio Ele achou que tava tudo tranquilo E correu o risco A bola acabou tirando tinta da trave Tava de olho Deu o bote, interceptou bem o passe Olha que bola enfiada Gol Pra diminuir o placar Apesar da grande diferença Passou de passagem Sem piedade Como que sem perdão Não teve medo de encarar a marcação E foi bem demais Que golaço 4 a 1 No placar bola Em jogo Toca Sofre o corte Dali pode até cruzar Gol Pra voltar pro jogo Da reação Pra diminuir Vale a gente viver esse gol Bola pelo alto Pra área Na medida E aí a conclusão do lance Foi um cabeceio Muito preciso Muito consciente 4 a 2 No placar Não tá faltando gol Hoje Tira Tira Sem falta A posse da bola muda de lado No mano a mano Pra fazer Valoriza Até demais Dá pra bater Bateu Apita o árbitro Não houve vantagem Jogo parado Dá o toque Foi mal Só devolve Tem espaço Dá pra avançar Falta Chance Clara De gol E aí Arbitragem Me conta Tá na regra O árbitro Segue a risca Cartão Vermelho Bem aplicado Vilani Ele era o último jogador De defesa E tinha a chance Clara do gol Vai firme Com segurança Pra defender a falta Vão encaixando Contra-ataque Marcado O impedimento Ajustado Ajustado Parecia Na mesma linha Tudo bem que o lance Não era perigoso Mas foi um impedimento Polêmico Parecia a mesma linha É desarmado Cara a cara Pra fazer Impedimento Por muito pouco A chance Era boa O jogo tá parado Vai subir a placa Temos substituição A chance Pra voltar pro jogo Se estica Usa toda Envergadura E pega o goleiro Mate Manda pra área Joga limpo Joga sério Afasta dali Atenção Pode sair No contra-ataque Estão avançando No contra-ataque Perdeu a bola Desperdício Contra-ataque Avança bem Ganha campo Para no goleiro Olha só o rebote Chute bloqueado Para nele Mais uma pra conta Termina a decisão Para comemorar a vaga Em casa Com certeza Esse resultado Agregado Mostra que eles Mereceram a classificação Ela foi conquistada Por um time Que se mostrou Superior no confronto Caio Caio Manda ele Pro fantástico Caio Ele foi bem Guga Meteu o gol dele Ajudou o time A ganhar o jogo Vai pra casa Bem feliz hoje Pode ter certeza Por causa disso